Avião desaparecido, pois é, três pessoas estavam nesse avião que desapareceu na Serra do Mar. Esse avião que partiu de Moarama, no noroeste do nosso estado, com destino a Paranaguá, no litoral do estado. No meio do caminho, não se comunicou mais com a torre, perderam o contato com essas pessoas também que estavam no avião, os familiares. Esse avião está desaparecido. Desde ontem, essas buscas, ontem o clima estava complicado ali na Serra do Mar e este clima atrapalhou as buscas que acontecem por parte da FAB, também por parte dos bombeiros, equipe do Goste por lá, polícia militar, várias aeronaves e nós vamos trazer mais detalhes sobre estas vítimas. Quem são estas vítimas que estavam nesta aeronave? Os desaparecidos, perdão, né? Quem são os desaparecidos? As pessoas que estavam nesta aeronave. Vamos acompanhar. A aeronave de pequeno porte, fabricada na década de 70, saiu de Moarama, às sete da manhã de ontem, com destino a Paranaguá. Mas por volta das dez e quatorze, o monomotor desapareceu do radar, na altura de Guaratuba. A falta de comunicação com a aeronave foi detectada pelo Sindacta, que acionou o corpo de bombeiros. Três pessoas estavam a bordo e estão desaparecidas. O piloto, Jonas Borges Julião, e dois servidores do Estado. Heitor Guilherme Genovell Jr., conhecido como Juninho do Posto, e Felipe Furquim, diretor da Casa Civil na região noroeste do Estado. Ontem, helicópteros da PM sobrevoaram a área em busca de desaparecidos. O mau tempo impediu que os bombeiros seguissem com as buscas durante a noite. Mas a Força Aérea Brasileira continuou com os trabalhos, utilizando um avião equipado para essa finalidade, que veio do Mato Grosso do Sul. Bom, a Fernanda Xavier, a nossa Fernandinha, acompanhou o trajeto dos bombeiros, hoje pela manhã, e você acompanha o relato dela lá da Serra do Mar. Ontem, por volta das 10 horas, mais ou menos, a gente escutou o barulho do avião, mas a gente não dá muita bola porque sempre é rota, sempre passa. Minha sogra chegou a ver um aviãozinho branco, no caso, e posteriormente um barulho estranho. Só que a gente não deu bola, né? Barulho diferente. Daí, depois, logo à tarde, a gente ficou sabendo da possível queda desse avião. E, Kelly, inclusive, teu marido está auxiliando nas buscas, como é que é? Sim, ele está, ele conhece umas trilhas aqui, ele está auxiliando os bombeiros de Morretes ali, a dar uma verificada, né? Pelas trilhas ali. Bom, você ouviu aí, você ouviu a testemunha, né? A testemunha que conversou com a Fernanda, e aí a Fernanda, a equipe nossa, da RIC Record TV, acompanhando o deslopamento dos bombeiros na Serra do Mar Paranaense. Vamos ouvir. Os bombeiros aqui do nosso litoral do Paraná, eles que estão indo em direção à estrada da Limeira, na região da Serra do Mar, aqui, estamos ainda no município de Morretes. Essa região é divisa entre Morretes e Guaratuba. A gente confere aí o caminhão do corpo de bombeiros indo em direção para auxiliar a Força Aérea Brasileira nas buscas pelo avião desaparecido. Eles que vão auxiliar nas buscas de forma terrestre. A equipe da RIC TV sai acompanhando de pertinho aqui a situação para atualizar você de casa. A equipe da RIC TV... Bom, a gente está tentando a conexão com a Fernanda, que está lá no litoral. Estamos tentando fechar o link com ela, que vai trazer daqui a pouquinho, aqui no Balanço Geral, informações atualizadas, informações ao vivo da Serra do Mar, onde este avião desapareceu. Então, nós temos três ocupantes, três pessoas desaparecidas neste voo que saiu de Moarama, chegaria até Paranaguá, mas não chegou. Não chegou, ninguém sabe o que aconteceu. Segundo o relato dessa testemunha que você ouviu, ela acredita, esta testemunha, que esse avião possa ter caído na serra. Então, as buscas pela aeronave continuam. Daqui a pouquinho, mais informações.